Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de InSoundMind. Hoje estamos a começar este episódio com um menu aberto. Porquê? Alta, eu sabia que esta parte do jogo ia ser complicada por causa deste artista que andava aqui. O que é que acontece? Eu já andei aqui a explorar esta área. Deixemos só continuar. E então, o que é que nós temos? Ali para a direita, temos uma casa queimada e temos ali, ali, vamos ver ali? Ok, aquilo é um gerador. O que é que acontece? Eu já andei aqui à procura para trazer para a frente, para tentar encontrar fusíveis que supostamente me faltavam para colocar ali. Aquilo tem três slots para fusíveis, mas eu andei aqui à volta e só encontrei dois. Esta personagem que anda aqui atrás de nós não gosta de luz, ou seja, eu consegui chegar à conclusão de que, apesar de termos ali três fusíveis, nós não vamos precisar dos três fusíveis, ok? Cada um daqueles slots que tem ali no gerador vai alimentar uma destas luzes, ok, pessoal? E então, eu já consegui chegar à conclusão de qual é a combinação correta para conseguirmos depois entrar naquela casota ali daquele lado, ok? Malta, e é isso que nós vamos fazer. Eu já perdi a conta, a quantas vezes eu já morri aqui a explorar esta área, ok? Malta, então... Não estive a gravar essa parte, porque, francamente, não tinha muito para ver, ok? Nós aqui estamos seguros, ele não gosta de luz e, portanto, como não gosta de luz, nós aqui estamos relativamente seguros. Ele vai ver tanto tudo abaixo, ok? Portanto, aquilo que nós vimos, as árvores a desaparecerem quando vinhamos a subir para este ponto, era esta personagem, ok? Malta, mas eu vou, então, chegar aqui onde nós temos, porque aqui também temos luz, ok? Portanto, ele também não nos vai afetar grandemente aqui, mas vamos precisar de nos despachar, porque nós vamos precisar de trocar para aqui o fusível. Ok? Sol. E, ok, vamos tirar este fusível daqui e vamos voltar ao polo. 6-6-6. Ok, vamos tentar novamente. Este fusível aqui, basicamente, partem-se. Eu preciso de terceiro para levantar-me na mão Porque senão O gajo não nos larga Ok, pessoal Aqui, supostamente, eles têm uma passagem qualquer Eu não sei se eu consigo ir a chegar Porque O gajo não nos larga Nós conseguimos mantê-lo à distância Mas ele acaba sempre por nos conseguir tirar alguma energia E, portanto, significa que eu vou morrer aqui outra vez Ok Pessoal, eu sinto-me tentado quase a não gravar esta parte Tentar passar isto E trazer-vos o jogo a partir daqui Porque é Eu já estou um bocadinho farto deste queijo Ok, o primeiro ponto é sempre chegar aqui Tem luz E a partir daqui Vamos ter que continuar Aquilo aqui não chega Nós estamos com 91 De energia E ele não vem aqui Aqui temos luz Também à partida estamos todos Ok, malta, agora deixem ver Agora, nós vamos ter que ir para ali Agora, nós vamos ter que ir para ali E vamos ter que ir para ali Ainda não tinha vindo aqui O que temos aqui? Bateria E um fusível Ainda não tinha vindo, não tinha vindo Não tinha vindo Não tinha vindo Ok pessoal Então agora temos aqui outro fusível Boa É bem a outra vez Ok malta Vamos tentar chegar aqui Boa Succeso! Apenas ela ali parte por alguma razão Eu não estou a perceber porquê É uma caixa de fluxo Ok, consegui Apenas ela Ok, consegui Ok, então se eu tirar daqui e puser aqui Ela sendo ali aquela daquele lado Ok É, estou a tentar colocar aqui este Ok, conseguimos entrar agora Ok, finalmente Ok, mais uma bateria Agora aqui Isto tem aquela Escuridão Que nós não conseguimos fazer nada através dela Ok Este lado Olhe-se no espelho e veja Como é que o Alan está envolta na escuridão Ok Ok, então vou precisar de Make it bright Illuminated Ok, então Supostamente vamos ter alguma Espécie de combustível para isto É isso? Olha Boa Deixa cá ver Deixa cá ver Eu estava na torre no momento em que aconteceu Peguei a rota que passa abaixo dos penhascos Que dá no ancorador Há os trancos em barrancos Incapaz de enxergar Ok Vamos aqui mais Isto Está fora de fiole Não é não Está fora de fiole Ok, agora temos mais fiole Daunting Ok Vamos chegar a ver Então Valido Mas já conseguimos ir De todos os pesadelos que tive até hoje Este deve ser o pior Minha luz apagou E o acidente aconteceu Meu Deus É tudo culpa minha Ok Ok pessoal Mas eu vou precisar De Eu ainda não consegui Eu agora não consigo voltar para trás Há uma escuridão inatural Aqui Ok Ok A lanterna está fechada. 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 Está fechada. A lanterna está fechada. Está fechada. A lanterna 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 está fechada. Ok. Ok. It's an old oil antenna. Ok. It's out of fuel. No luck. Ok. 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 Raiva, ou sério? Bolas. Agora ainda percebo que vou ter que fazer isto tudo outra vez. Pois The lantern is off. It's out of hand. Nah, this doesn't work. I don't want to step any closer. Oh my god. Another message. Another message. Another message. Okay. It's an old oil lantern. Ok, a única vantagem disto pessoal, é que fica mais fácil de conseguir buscar as coisas. Ok pessoal, vamos tentar outra vez. Malta, se eu não consegui fazer isto agora, vamos deixar o episódio por aqui. Ok, eu nunca sei qual é a sala de tanqueira para sair daqui meu. Agora como é que eu saio daqui? Ah ok, já temos a chave. E agora para sair daqui, vou para baixo. Bom, já temos a chave. Bom, já temos a chave. As instruções do agente são. Pegar todos os containers altamente inflamáveis do local do não sei onde, na Bahia e levá-los a um local coberto. Nada de cigarro, sinalizadores explosivos perto dessas bostas. Fica de olho nesse motorista fumando perto do transporte. Se ele encher o saco, se ele encher o saco se ponho meu, prendo ele. Ok, e agora? Um mundo cheio de sombra, é razoável tentar encontrar a luz. Alan fez quando ele saiu para aquela chave. Mas ele saiu do caminho ou sete seu mundo aflame? Eu tento ir lá para lá e encontrar. O que é isso? Mais balas, ok Ali não conseguimos fazer muito mais Vamos ver, nós estamos aqui nesta planta, ok Bem-vindo ao ponto Icar, uma visita guiada em um dos faróis mais antigos do noroeste do pacífico Começamos a visita no museu de farol Uma recriação fiel da hospedagem original do faroleiro Nosso passeio continua no pátio, que oferece uma vista da baía de Patmos de tirar o fogo Se estiver a fim de aventura, pegue a rota abaixo do pátio para visitar o velho ancorador Finalmente, nossa visita termina no topo de farol, onde a luz vermelha da condenação devorará a sua alma Esperamos que você goste do passeio no ponto Icaro E caso um certo terapeuta esteja lendo isso, estamos ansiosos para vê-lo morrer Muito bom Ok Ao ter as suas asas derretidas por faro perto do sol, ignorando assim as instruções de pai, Icaro caiu do céu no mar Onde encontrou a morte devido à própria arrogância Quer descer lá para te tocar um cadáver? Ok, pessoal Vamos só dar aqui uma vista de olhos Ok, o navio Eu acho que nós vamos ter que ir até aquele navio Ou seja, vamos ter que sair daqui Descer isto tudo e ir ali para aquele lado que ainda não fomos Aqui também não podemos ir Ok Bom pessoal, vamos deixar este episódio por aqui Este episódio foi intenso e já me deu aqui muita luta Mas vamos ficar por aqui Conseguimos ultrapassar ali aquele artista que estava ali E agora ainda assim, não sei Deixem-me só verificar aqui se nós conseguimos Entrar no farol mesmo Porque aqui Pois não conseguimos Temos aqui isto tudo bloqueado Hum Aqui também não conseguimos passar Olá, o que é isto? Um fusível Um fusível Fiz perfeito, mas para quê? Fiz perfeito Hum Isso funciona Ok, isso funciona Mas não sei para onde Portanto Bom Pessoal Vamos Vamos deixar este episódio por aqui Ok No próximo No próximo episódio E vamos ver depois o que é que poderemos fazer Em termos de objetivos Os luzes para combater a sombra Encontro uma fonte de fogo para remover o bloqueio no farol Uma fonte de fogo Coleto todos os comprimidos Ok Temos ali um fusível Que eu não sei muito bem para que é que vai servir Mas Pessoal Vamos deixar este episódio por aqui Ok Na descrição vão ter o link para a série completa Deixem o vosso comentário Deixem o vosso like Subscrevam o canal Deem uma vista de olhos no conteúdo Que já está por lá E vemos-nos então no próximo episódio E ver E o novo filme E a próxima E a próxima E a próxima E a próxima